Hoje é comemorado o Dia Mundial da Água, a data serve para conscientizar a população sobre o cuidado com esse bem tão precioso. Para celebrar o dia, foi realizado em Governador Valadares a segunda edição do Dia de Ilha, onde o mutirão de limpeza foi realizado. Ah, nossa equipe acompanhou lá, pode balançar. Foi preciso força nos braços para que os atiradores do tiro de guerra, com o apoio de alunos do ensino fundamental, conseguissem retirar esta lona plástica afixada na terra. Do outro lado, luva nas mãos e mais lixo descartado incorretamente sendo recolhido. Em menos de 15 minutos, sete sacos de resíduos foram retirados. Esse mutirão da limpeza é desenvolvido na segunda edição do Dia de Ilha, um programa de ações voltadas para a conscientização sobre os cuidados com a natureza. O objetivo é conscientizar a população pela importância da preservação do meio ambiente. E essa ação aqui, justamente nesse dia da água, é para marcar essa data importante, essa pauta tão importante, que é a preservação do meio ambiente. O encontro na manhã desta quarta-feira uniu o útil ao agradável, conservação ambiental e o dia mundial da água. Tem a do Rio Doce, a de beber e a que também serve para lavar a calçada. Mas essa tem que ter cuidado para evitar o desperdício. Em celebração à data de conscientização, o secretário de meio ambiente, agricultura e abastecimento esteve presente. Ele falou sobre as ações voltadas ao meio ambiente e de saneamento básico que estão em curso em governador Valadares. E às vezes o descarte irregular de resíduos, como vai ser mostrado aqui hoje na orla, e esse resíduo vai para os leitos da água, para os cursos da água, que vão até os oceanos. Então essa cadeia negativa de resíduos, nós precisamos de parar com isso. E somos nós, seres humanos, que temos a capacidade de interromper e dar destino correto para a coleta seletiva, para a coleta do lixo diariamente nos bairros que é feito. Valadares tem uma coleta estabelecida, tem a Secretaria Municipal de Obras, tem a sua equipe de limpeza urbana. Então temos aí as associações de reciclagem dos tratadores. Então nós temos uma estrutura montada para evitar isso aqui dentro de Valadares. Então hoje o trabalho tem essa importância, conscientização. Uma das ações promovidas pelo evento é esta aqui, o plantio de árvores da Mata Atlântica na orla do Rio Doce. O objetivo é incentivar as pessoas a darem continuidade à preservação ambiental na cidade. Alunos de duas escolas da rede pública que estiveram presentes foram convidados para plantar as mudas. A gente veio ajudar e a gente veio também para aproveitar o evento. Minha mãe sempre me ensinou e sempre falou que eu não posso jogar lixo na rua, que eu devo ajudar a natureza. Então quando eu sempre vejo um lixo na rua, eu sempre cato. Sempre pese por meio ambiente, sempre que eu vejo um lixo na rua, eu sempre calço uma lixeira e jogo. O seu Geraldo não estava inserido no mutirão da limpeza. No entanto, por conta própria, ele resolveu participar desta causa nobre, mesmo não sabendo da programação. Sem emprego, o trabalhador rural se viu obrigado a deixar a cidade em que nasceu, Concórdia do Mucuri, na região nordeste de Minas. Ele está acampado, acompanhado da esposa e de um filho, às margens do Rio Doce. Com simplicidade e jeitinho, o seu Geraldo chegou dando aquela faxina no local. E eu tirei quatro sacos de lixo só da área aqui, eu tirei quatro sacos de lixo, é mamitex, é roupa véia, é lixo, garrafa, tudo no lixo ali. Porque eu achei que eu não podia ficar no meio de lixo, nem gosto de lixo, porque lixo é infecção. Nas mãos calejadas dele estão a vassoura. O olhar permanece vigilante para que nenhum lixo passe desapercebido durante a estadia. Mas o mais bonito nessa história toda não é visto na superfície. É a esperança no coração do seu Geraldo por dias mais felizes. Enquanto eles não chegam, a alternativa é agradecer pelo que tem. Aí o patrão me mandou embora e não me pagou meus tempos nem nada. Aí acabou meu dinheiro e graças a Deus, mas eu estou feliz, que eu sempre tenho alguma coisa para fazer e estou através de outro emprego que Deus vai me dar. É Viva Água! Recebemos muitas imagens de vazamento de água e dizer para a nossa audiência que a gente recebeu e encaminhou para o SAAI, porque é o órgão competente para isso e para responder, inclusive. E Viva Água! A água é o nosso patrimônio maior. Viva a água! Depois da vida, a água é fundamental. Você prefere ficar sem luz ou sem água, Lamonier? Sem luz ou sem água, Jairão? Sem luz. Eu prefiro ficar sem um dos dois, mas se for para escolher, melhor ficar sem a luz do que sem a água.